Vem aqui, vem aqui Ela não está habituada, coitadinha, ela sobe lá o Kiki Vem cá Vem cá Vem aqui Olha, vem aqui Olha, vem aqui Vem cá Ela não está habituada, sabe? Ninguém brinca com ela, então Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Coitadinha Faz barulho, pronto É no lombo Vem cá Vem cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí